Hoje, os 40 anos do Partido dos Trabalhadores, do meu partido, subo a essa tribuna para muito mais do que fazer um discurso político, dar um testemunho de vida de como o Partido dos Trabalhadores mudou a minha vida, mudou a vida de cada nordestino, de cada trabalhador e de cada trabalhadora. Como vocês sabem, sou do estado de Pernambuco, do interior, da base da agricultura familiar. E antes do PT, antes do governo do presidente Lula, da presidente Dilma, nós, agricultores familiares, nós, trabalhadores e trabalhadoras do campo, vivíamos apenas das frentes de emergência. Vivíamos daquela cesta básica, daquele feijão duro e encruado, que não cozinhava de jeito nenhum, daquele arroz com casca. Talvez uma cisterna de placa, para muitos que estão aqui, não saiba o que significa, mas para minhas irmãs, que tinham o dever de todo dia, carregar uma lata de água na cabeça, sabe o significado. Cada mulher do campo sabe a diferença. Aqueles que hoje criticam e que destroem a educação nesse país, talvez não saibam o que significam os caminhos da educação com os ônibus escolares. Eu, que sempre estudei no ensino público, que tive que andar a pé para fazer o ensino médio, para fazer o ensino fundamental, sei muito bem o que significa ter um transporte para poder chegar à escola. Sei o que significa ter acesso à universidade, de ver os filhos dos pobres, dos trabalhadores, de estar trabalhadoras tendo acesso à universidade, tendo direito a um posto de saúde na sua comunidade. E hoje, ver o Brasil retomar ao mapa da fome da ONU, ver o Brasil sendo destruído as suas políticas públicas, ver os trabalhadores e trabalhadoras perdendo o direito ao Bolsa Família, perdendo o direito a ter o emprego, onde no governo do presidente Lula vivemos emprego pleno nesse país. Por isso, mais do que resistência, nós precisamos enfrentar, de cabeça erguida, esse governo da destruição, esse governo dos verdadeiros parasitas, que ataca os servidores públicos, que ataca as empresas públicas, destruindo elas, desmontando e tentando a privatização. Por isso, que o PT vai retomar o governo federal. O PT vai voltar a presidir esse país e nós vamos impedir essa destruição de seu Jair Bolsonaro. Viva o PT! Viva os 40 anos de luta e de resistência!